Muito prazer em revê-la Vida, eu ainda falo de flores e declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu E esse medo rebels Eu sei que essa gravidade é o que não é Neuro E esse medo É marcado Obrigado.